Bom gente, eu estou usando aqui o EVA e vou fazer uma linha reta na horizontal com a distância de 5 centímetros cada uma. E depois a gente vai fazer na vertical a mesma coisa, para ficar um quadrado de 5 por 5. Eu já recortei todos, e você pode montar da maneira que você quiser. Eu vou usar essa cola de silicone aqui, uma cola de silicone transparente, ela é muito boa contra a umidade e alta temperatura, você pode molhar que ela não sai, e ela vem com essa tampinha aqui, que fica fácil de aplicar, e eu já comecei a colar aqui, que vocês podem ver a forma que eu coloquei, mas vocês podem colocar da maneira que vocês quiserem. Depois que a cola seca, ela não sai de jeito nenhum, você pode passar um pano, pode limpar, que ela não vai sair. Música 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 Vocês viram que não tem segredo nenhum. Não, não é difícil de fazer. Música Olha gente, eu coloquei isso aqui tudo, falta só aquela parte ali, e falta terminar, e depois eu mostro o resultado para vocês. Música Olha só gente como ficou, eu gostei muito do resultado, ficou super bonito, olhando assim de longe, ninguém percebe que é de EVA, eu gostei muito. Música Eu não rejuntei, porque se passar rejunte, ela vai sair, com o tempo ela vai começar a sair, então eu não passei, mas eu tenho outra dica, você pode pegar um pedaço de EVA branco, eu vou recortar tirinhas bem fininhas, e colocar no meio deles. Música Olha só, uma tirinha bem fininha. Música Aí você vem aqui, tem que passar cola, passa cola primeiro, depois você vai e coloca Música E eles vêm aqui, aí você vai fazendo em todos eles. Música 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 E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like nesse vídeo, e se inscrever aqui no canal. Música Música